O Ronaldo Juliano Mota Jr. perguntou Quando você grava a guitarra, o som vai para a câmera também, né? Então se você grava a guitarra, depois mixa e edita Essa edição, mixagem, também passa pela câmera Para quando você for fazer as edições finais do vídeo Ronaldo, nesse caso aqui, eu já deixo o som já todo pronto Eu já deixo o volume da guitarra nivelado com o playback certinho Tudo do jeito como eu quero Eu faço os tests, vejo se está bom Depois que está tudo certo, aí vai para a câmera e já grava, entendeu? Em alguns vídeos, quando eu vou gravar Agora sim, quando eu vou gravar um vídeo que é só de música Aqueles vídeos mesmo que eu realmente não é de aula, não é nada É um vídeo de performance mesmo de uma música minha ou de um cover Um vídeo que é exclusivamente só um vídeo de música, tá? Um vídeo que eu vou tocar Então aí nesse caso, aí eu já não faço com a Q8 Eu já prefiro fazer com aquelas imagens da Zoom Que Zoom, rapaz? Da Canon T5i com aquela lente que desfoca o fundo Detalhe, a lente da Q8 não faz aquele desfoque Isso aí, porque se é outra mecânica, é outra coisa, tá? Então eu prefiro já fazer com as lentes daquela câmera ali Porque desfoca o fundo, já fica aquela imagem de coisa profissional E eu já me dou o trabalho de fazer uma gravação separada aqui no Sonar Que o Sonar é o programa que eu faço as minhas gravações Então eu já gravo a guitarra separada Nivelo o volume por ali Faço qualquer correçãozinha, um gravezinho que estourou O ajuste de aqualização que eu faço na guitarra É algo mesmo só pra tirar algum excesso, tá? Mas nada que modifique completamente o timbre da guitarra Eu não faço essa manipulação Todos os timbres que você ouve das minhas guitarras Dos vídeos que eu toco aqui no YouTube Tu pode ter certeza que é igualzinho como eu gravei, entendeu? A única correção ali, às vezes, é só um low cut Aquele cortezinho de graves ali, né? Que deu uma emboladinha ali É só um low cutzinho que eu tiro Uma besteirinha de nada Um médio que eu acho que sobrou demais É uma... É algo muito sutil Nada que altere Ah, o original era assim Mas olha, depois como é que ficou Aí é um som, nada a ver Não, não é assim É pequenas correções Isso em vídeos de performance Esses que eu fiz ultimamente aqui Com a câmera É do jeito que tá mandando mesmo aqui Do jeito que eu botei aqui na mesa Deixei os volumes Mandei pra câmera É isso, entendeu? Não tem ajuste não Não tem massagem não Beleza? Então, dessa forma Não há muito o que fazer Edição depois Gente, eu acho que eu já respondi Ah sim, tem outra pergunta bem aqui Zé, eu posso monitorar as entradas em tempo real Com aquela saída de fone P2 da câmera? Cara, essa pergunta bem aqui Do Paulo Arruzo Essa pergunta aqui é muito legal Porque eu poderia Por exemplo Imagina a situação Eu poderia pegar a câmera E ir lá pra minha sala Lá dentro de casa No meio da sala Onde não tem computador Não tem nada Pegar a minha pedaleira A Zoom A Zoom o que? A Zoom G5N Ela tem uma entrada auxiliar O que é essa entrada auxiliar? É pra eu pegar o meu celular Ou um MP3 player Ou alguma coisa assim Pegar aqui a saída de fone Botar um playback pra tocar aqui E toca dentro da minha pedaleira E a saída de headphone Da minha pedaleira Eu posso mandar Pra câmera Ou seja A câmera vai receber A minha guitarra tocada Com timbre da pedaleira Como também o playback Que tá tocando do meu celular E eu posso fazer isso Eu posso gravar um vídeo Tocando com playback No meio da minha sala Somente com a minha pedaleira E com essa câmera Realmente é muito prático Muito prático Mesmo E Tu pode monitorar Isso com a saída de fone Da câmera Porque Tu pode imaginar assim Ah, mas eu tô no meio Da minha sala Da minha sala Não tem nenhuma caixa de som Pra eu ouvir O que eu tô tocando Aí tu pode pegar um headphone E espetar aqui na câmera Porque na câmera Vai tá o som final O som da guitarra O som do backing track E tu vai ver O nível de volume Que a câmera tá recebendo E você pode monitorar por ali É muito prática É muito prática É câmera de músico mesmo Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui Essa aqui não tem nada a ver Perguntando se já me ofereceram dinheiro Pra tocar em banda de sertanejo Mostra as funções O Abraão Costa Mostra ela na mão As funções dela Aí, ó, Zé Explica certinho Mostrando você Manuseando ela Não tem nenhum vídeo Em português No YouTube Grande abraço Abraão Costa Um grande abraço pra você também Realmente não tem nem como eu fazer aqui Porque eu tô filmando com ela Entendeu? Eu terei que filmar com a outra câmera Mas eu queria já fazer Mostrando com a própria imagem dela Entendeu? Mas, cara É resumidamente Tá aí, pronto Eu vou colocar um vídeo aqui na descrição Eu manuseando ela Eu vou pegar outra câmera E vou manusear E mostrar as entradas Os botões Os recursos em que ela tem Deixa eu ver o que mais Que tipo de microfone Essa pergunta aqui também é legal Fernando Pontes Que tipo de acessórios No caso, microfones e lentes Podem ser comprados pra ela? Grande fã do seu trabalho Zé, um grande abraço Fernando, muito obrigado Por curtir meu trabalho Abraço pra você também Fernando, a única coisa que você pode Não, tem vários acessórios Tem um pack de acessórios do H5 Que inclusive eu até coloquei no meu Instagram Que vem um tripé Vem a fonte que você coloca na tomada E vem um cabinho pra você colocar na câmera Pra você filmar todo o tempo Sem precisar descarregar a bateria Vem outros acessórios Mas o que é mais relevante ainda São os microfones Todas as cápsulas Dos microfones H5 H4 H6 Essas cápsulas aqui São compatíveis com a Q8 Todas essas cápsulas são compatíveis Eu posso tirar essa cápsula Essa aqui é a original do H5 Mas eu posso pegar essa cápsula E botar nela pra gravar Quer ver como fica o som? Deixa eu cortar o áudio aqui Tu vai perceber uma boa diferença agora Porque o shotgun Como eu falei Ele é direcionado pra voz Já esse aqui Vai pegar mais tudo Vai pegar mais grave Porque tá pegando mais ambiente Esse aqui tá pegando As frequências principais Que tão vindo aqui na frente dele Eu vou trocar aqui Só pra você ter uma ideia Vamos lá, rapidinho Beleza Agora eu mudei o microfone A cápsula do microfone Esse aqui é o XY Você pode estar achando Diferente o som Agora tá mais grave Até mesmo porque teu ouvido Já tá acostumado Com o som do outro microfone Que é o shotgun Olha ele aqui Esse aqui ele é mono Como eu falei Ele é direcional E esse aqui Ele já tá pegando Mais tudo Ele é estéreo Eu posso fazer um barulhinho aqui De um lado e de outro Entendeu? E também Aqui tá meio no canto Então aqui já sobra muito grave Olha aqui Ali é um bass trap Ali é pra matar mais os graves Aqui também Então aqui realmente Já nessa posição aqui Há uma sobra de grave É bem considerável Entendeu? Mas continuando As perguntas aqui Eu vou deixar logo Essa cápsula aqui Pra você ouvir um pouco mais O som aqui O André Prates Ele pergunta Eu tenho uma pedaleira ME25 Com uma saída L Mono E uma R Geralmente eu mando a L Para a mesa de som Ou amplificador Beleza Poderia usar o R No caso a outra né Para uma das entradas Da câmera E extrair o áudio Depois Ou precisa Obrigatoriamente Ser as duas entradas Abraço Aziel Fica com Deus Amém Abraço pra você também André Você pode fazer isso sim E não obrigatoriamente Você tem que usar As duas entradas Da câmera Dentro da Q8 Você pode Configurar Para que uma das entradas Não fique De um lado O que eu quero dizer? Deixa eu explicar melhor Essas duas entradas Ela é estéreo Uma para cada lado Então se você colocar Só uma Pode ser que Toque só de um lado Então você vai lá Nas configurações Da Q8 E você coloca Esse canal Para rodar Para tocar No meio Assim ele não vai ficar Tocando só de um lado Ele vai ficar central Assim você vai ter Um canal Tocando No centro E lá na sua pedaleira A outra saída Vai estar Do seu amplificador E uma dica Que ficaria legal Para você fazer também Aproveitando que você Já está ligando Desse jeito Que você vai ter O som da tua guitarra No amplificador E do mesmo jeito Mandando uma cópia Para dentro da câmera Você pode utilizar O microfone LR da câmera Para pegar a sobra Do ambiente Do seu amplificador Isso se você estiver Captando só A guitarra Você pode fazer Aquela mixagenzinha Na própria Q8 Ela já tem Os potenciômetros Do volume Detalhe É o volume De entrada Já do line in Desse que você Plug ali fora Aí você pode Nivelar O volume Ou pode utilizar A opção De exportar Os dois áudios Separados Do No caso O microfone O board da câmera E também O que você Capturou por fora Ele vai gerar Duas waves Teve um rapaz Também que perguntou Aqui Eu procurei a pergunta Dele aqui Mas não encontrei Ele pergunta Quais são as resoluções De áudio Que a câmera grava Ela grava em wave Até 96k Tá 24 bits Grava também Formato compactado Deixa eu só olhar Aqui na Q8 Porque geralmente A Q8 É praticamente A mesma coisa Da Da A Q2 É praticamente Igual Algumas funções Da 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 Q8 Deixa eu procurar Aqui Ó O áudio 44.1 16 bits Pode ser 48 24 bits Ou 96k Né Com 24 Bits Só pra ter uma ideia Isso é aqui Ó É aqui na Na Q2 Tá bem aqui do lado Não sei se vai dar pra você ver direitinho Aqui tá marcado Inclusive tá marcado Bem aqui É só ir apertando aqui Que o áudio Ele vai mudando Tá vendo ali ó Tá vendo ó Então grava nessas resoluções E também tem umas resoluções compactadas É como um MP3 Entendeu? E lá você tem 256k Tem 128k Tem 300 e alguma coisa Eu utilizo a opção de 256k Porque Diminui o tamanho do arquivo Se eu botar ainda como wave É Fica Vou ocupar mais espaço E Eu vou ter menos tempo de gravação Meu cartão aqui é de 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 8GB Então Dá pra gravar uma hora Uma hora e meia Por aí assim Vai depender também da resolução que você escolheu Então dessa forma Tá ótimo pra Pra eu gravar É Outra coisa Teve uma hora lá que o rapaz perguntou Sobre os cartões de memória Né Até quanto ele suporta E aí eu disse que até 128GB Suporta Uma dica que me deram Quem me deu essa dica Foi um Um fotógrafo Na verdade ele Além de fotógrafo Ele trabalha também com Com produção de vídeo Ele é um Cinegrafista Enfim E ele me disse Porque eu tava querendo comprar Um Um cartão de 64GB Ele disse Osiel Eu não te recomendo muito Tu comprar um cartão grande assim não Porque o que que vai acontecer Às vezes tu vai gravando Vai fazer Vai armazenando material E esses cartões Geralmente Eles dão pau Dão problema E pode ser que teu cartão Dê algum problema Quando tu tiver com muita coisa importante dentro Talvez tu tá na rua gravando alguma coisa Se bem que ele me deu essa dica Como se eu fosse um Um profissional como ele Né Que na verdade não é Meus vídeos são só gravados aqui dentro mesmo Eu já gravo Já descarrego aqui dentro Pro computador Já edito Mando pro YouTube Então Eu não tenho uma rotina de trabalho Como ele tem De ter muita coisa gravada Ali tá Ah vai filmar um casamento Então vai ter muito material Armazenando no 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 cartão de memória Não é É diferente Mas É Realmente Se você Vai gravar como eu tô gravando aqui Coisa pequena Então um cartão de 16 GB Tá bom demais Porque você grava Depois descarrega aqui no computador E tal E não há necessidade De ter um cartão Monstruoso Um cartão Que é praticamente Maior que um HD Entendeu? Então é isso aí Deixa eu ver mais aqui É... Faço um vídeo mostrando um lugar pouco inominado Eu já fiz Mas pra que servem as duas entradas no fundo da câmera Que no caso No fundo da câmera Da Q8 Tem isso aqui Que no caso São as entradas de áudio externo Que ele vai receber tanto o XLR como o P10 É isso aí Qual é a média de preço? E queria saber se você acha a pena É que você acha que vale a pena Para um guitarrista que quer começar a gravar seus vídeos agora Invertir nessa câmera? É a pergunta do Pedro Piraja Piraja? Eu não sei Não tem acento Tá Piraja pra mim aqui Pedro É... Essa câmera tá custando R$2.499 no site da Royal Tá o link aqui embaixo E no Mercado Livre tu encontra ela por R$3.000 Então na Royal tá mais barato Apesar de você estar comprando diretamente do distribuidor Que é o importado Que é a Royal é quem traz a Zoom pro Brasil Ela é importadora exclusiva da Zoom E a Royal ainda vai te dar dois anos de garantia Se der um problema tu tem pra quem reclamar Entendeu? É... No Mercado Livre além de tá mais caro Aí não tem garantia nenhuma Deu um problema Vai reclamar pra quem? Já foi Então... É... Agora Você pergunta aqui Se... Desculpa Se vale a pena para um guitarrista Ele botou entre aspas Eu Que quer começar a gravar seus vídeos agora Agora Pedro, olha Eu acho que a vantagem sim, cara Porque pra você Fazer um vídeo Com uma qualidade de áudio legal Você vai ter que fazer alguns procedimentos mais complicados Como gravar o material de forma interna no seu programa de gravação Depois você vai ter que fazer a sincronia do vídeo da câmera com o áudio que você gravou Isso no programa de edição Então isso realmente é mais cansativo Pra quem é um profissional de edição de imagem É um processo É um processo de certa forma até simples Entendeu? Mas não deixa de ser chato De toda vez ter que fazer aquilo dali E se a tua câmera ainda for ruim Tem um problema dela perder É... Alguns... É... Frames Eu não sei exatamente o termo Mas o que acontece é que Por exemplo Já aconteceu isso comigo Principalmente fazendo imagem de celular Celular é danado pra fazer isso Você grava um vídeo, digamos, de 5 minutos E também gravou o áudio É... Paralelo aqui no programa de gravação Só que no... No... No celular Quando você vai sincronizar com o áudio Que você gravou aqui no computador Ele começa certinho Mas do meio pro fim Ele começa a perder a sincronia Ele se perde E é algo do celular Varia Agora também eu falei de celular pra celular Então eu recomendo realmente Você ter uma boa câmera pra fazer suas imagens Porque sempre você vai ter problema E é um problema chato Acontece isso também com placa de som ruim Interface de som ruim Ela perde o sync Com o decorrer da gravação Então eu acho que compensa sim Você vai ter uma boa câmera Com uma boa qualidade de gravação de áudio aí Durante um bom tempo Você não vai ter problema de gravação De vídeo e áudio Aí por um bom tempo Tá? Continuando aqui Você é minha inspiração Quanto custa? Então é o canal Underground Música, arte e poesia Abraço aí pra galera do canal Então quanto custa? Eu acabei de falar o preço Tá R$2,400 no site da Royal E eu só esqueci de dizer Que tem um cupom de desconto Que além de você comprar mais barato ainda Comprando direto com o distribuidor E ainda ter garantia de dois anos Você ainda vai ter o meu cupom de desconto Você vai colocar lá Ozielzinho E vai... Você vai ganhar 10% de desconto E a galera que comprar Com o meu cupom de desconto Vai ganhar um curso de edição de vídeo É um curso meu É algo que eu tô dando Entendeu? É algo que eu mesmo tô dando pra você A galera da Royal vai me passar o e-mail Da galera que comprou com o meu cupom Só quem comprar com o meu cupom, tá? Aí eu vou liberar o acesso Pra esse curso de edição de vídeo Você vai aprender a editar no Adobe Premiere Vai fazer... É... Vai aprender a fazer sincronia de áudio Se bem que com a Q8 Você já não vai ter mais esse problema Já vai pular esse passo É... Correção de cores É... Fazer simulação de multicâmera Mesmo você tendo só uma câmera É... Caracteres Efeitos Efeito de cinema Pra ficar com aquela imagem meio esverdeadinha Assim, tipo cinema Eu passo muito macete legal Então... É... Eu espero que eu tenha respondido Tudo quanto era de pergunta A respeito dessa câmera Eu vou fazer depois um vídeo com ela na mão Mostrando o que ela tem de recurso É... Eu acho que é importante Porque eu tô fazendo com ela aqui, né? Porque eu quis dar pra mostrar a imagem e tudo Então é isso aí Espero que você tenha curtido o vídeo É... Ah sim O cupom de desconto Ele tava disponível só até domingo Passado Mas eu falei com a galera lá Da Royale Da Zoom Brasil E eles esticaram esse cupom de desconto Até o dia 31 de dezembro É 31 ou é 30? Deixa eu olhar aqui rapidinho Tô vacilando Até o dia 31 de dezembro desse ano Né? Então aí dá pra galera se preparar Pra ajeitar o orçamento Aí pra pegar um produto Aproveitar que o preço tá bom Teve um rapaz que me perguntou Eu entrei lá no site Tem dois produtos assim Que são importantes Que são interessantes Mas que muitos lojistas não entendem Comprar filmador Isso aí ninguém compra Isso aí Mas a galera não sabe Não sabe Realmente a real vantagem De um produto como esse Câmera por câmera Realmente tem muitas Até com imagens Eu poderia até dizer Câmeras com imagens melhores Do que essa câmera aqui Agora pra resolver os problemas De som e vídeo Realmente eu acho que Com a Zoom não tem Inclusive pra quem tem câmeras Como aquela ali Como a Canon Aí a solução É o H5 Porque aí você vai ter Um microfone como esse E vai ter também Entrada externa aqui Vai ter efeito de compressão De nivelamento de volume Tem uns volumezinhos aqui O volume dos canais Ele pode gravar somente nele Nossa tem muitas funções Então pra eu ter esses recursos Da Q8 Ali na minha Canon Pra eu ter as imagens da Canon Mas os recursos de áudio Da Q8 Eu precisaria No mínimo De um H5 Entendeu Então realmente são recursos Que o dono de loja Não entende Entendeu E muitas vezes Até as pessoas Não são informadas Não sabem que existe isso E acaba tendo trabalho demais Na hora de editar vídeo E por aí vai Cara Eu tô falando muito Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Espero que você tenha curtido Qualquer dúvida extra Escreve aqui Que na medida do possível Eu vou responder Tá? Abração Valeu!